Eu curti aqui o vídeo, vamos jogar um intruder com esses dois bostos aqui. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí, cara? Peraí, eu tô dançando. Bora, bora os gra... Bora, bora, bora. A gente tá na fase... Fala para aí que a gente tá na fase 4. Fase 4, né? Fase 4. Fase 4, tem. É dance. Aí eu ia falar... Não, cara, é dance. É barra é 10, barra é espaço 10. Bora, difícil. Bora, difícil. A gente já foi no fase. Acabado. Eu tô falando no chat aqui, viu? Onde que todo mundo foi? Não sei. Do nada todo mundo desapareceu. Oxi. Pode ser que eles todos saíram sem mim. Mas como? Eu devo achar eles. Tá bom. Ei, olhe pra mim. Olhe pra mim. Vamos lá. Vamos caçar a chave. Ai, ai. A gente tem que ir pro elevador pra chave escanar. Gente, eu tô... Ah, é? Eu tô muito bom. Volta lá, volta lá, volta lá. Eu tô tão triste. Ih, mim, mim. Eu tô desbloqueado. Desbloqueia só pra dar certo. Vou fazer isso pra dar a 1. Bora lá. Vai. Desbloqueia aí. Eu desbloqueio. Apertar o botão. Passa o botão. Cadê tu, né, Bil? Bora. Pra trás de vocês. Aí agora tá igual no gerador, né? Vai lá. Pega a chave de fenda. Engraçado que todos os itens que a gente coleta é chave. É chave, chave 2 e chave de boca. Já foi. Minecraft. É pra cá, nég. Bora. Eu vou deixar vocês aí. Vou pra elevador. Deixa a tua, deixa a tua, todo mundo correto, todo mundo correto, todo mundo correto, todo mundo correto, todo mundo correto. Vamos embora, ó... Vamos embora... Vamos embora essa bagaceira! É o tremendo, né Guiú! É o tremendo. É o tremendo! Ó, fica esse ritmo! Pronto, fica! Não! Começou, comecei! Ainda bem que a gente consegue reviver de graça Uma só de ofício tá aqui pra mim Um livro tá aberto, provavelmente pra mim Os outros geradores precisam funcionar A alavanca que for puxada pode ser a solução Pode demorar um pouco Eu esqueci de traduzir aquele laçã do elevador Ai, tá na primeira, tá na primeira Ai, o bocão é muito horrível Já veio aquela lunagem lá Não sei, velho O bocão tá na 2 O intruso tá... Cadê o intruso? O intruso tá na 6 O intruso tá na 7 Deixa que eu lido com a porta Deixa que eu lido com a porta Deixa que eu lido com a porta Eita, caraca O bocão tá vindo O intruso tá na 5 Beleza, deixa eu lido com a porta O bocão tá quanto? Na 3? É E já foi O intruso tá agora O intruso tá O intruso ainda tá na 5 O intruso ainda tá na 5 É, ainda tá na 5 Cadê o bocão? O bocão tá voltando O bocão vai voltar na 3 Na 3? Ah tá, a verdade A gente tem que esperar O intruso ainda tá na 5 Não, sai daí Cabeça a porta Ali, goiá Ah, viu? Cabeça a porta Sai daí, sai daí Fecha a porta Tá na 4 Avião Deixa que eu fecho Então, eu tava na 4 Beleza Cadê tu, bocão? Cadê o bocão? O bocão tá na 8 Bocão? 8? Tá não Tá não O que é isso? O que é isso agora? O que é isso agora? O bocão tá na 1 Não Tá na 1 E cadê o intruso, velho? Tá na... Tá na 8 Eita, saída Você é gay, apareceu lá Não, ele tá na 2 Tá na 2, tá na 2 Tá na 2, boca 1 Ficou tá na 2, né? Aham, a boca dele é legal E o intruso tá na 1 Não, 1 tá na 2 E o intruso tá na 1 Não, 1 tá na 2 1 tá na 2 E o intruso tá na 1 Que isso? O que é isso que tá acontecendo com essa live? É, eu não gosto O que é essa... A 8 tá... Eita, pô, peraí O intruso tá na 6 O... O... Não, tá na 6 É o intruso É o bocão tá na 8 Na 8? Eita, pô, gente Ele tá aqui na cara Que boca torta Pê, peraí, peraí 3 Não É, o intruso na 7 O bicho tudo tá sumindo Intruso na 7 Boca tá na... Eita, caraca 3 Olha 3, corre, corre, vai Olha 3 Vamos ficar von ahí Eu queria fechar uma porta, ele tá na sete aí dentro disso, deixa eu ver um bolcão saindo, vai pra sete, vai pra sete, vai pra sete O bolcão tá saindo, dá ali bolcão, o bolcão de cima hora, pps, 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 pps Vé, o da fente apareceu, o da fente apareceu, ele foi pro 4, foi pro 4, foi pro 4, não foi não, não foi não Ficou pra lá, tá 5, tá 5, coloquei, foi pro bocão, 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 tá na 1, tá na 1, ele sumiu, não, tá na 1 Ele sumiu, não, tá na 1, ele sumiu para o bolo, Eita, o intruso tá vindo, tá na 4, tá na 4, deixa eu, fecha, fecha Não, não, agora não, quando? Calma, quando eu só dizer, só quando eu dizer, porque senão a gente morre Pera, pera, vai! Onde que fechou? Por que? Se fechar antes o que acontece? Se fechar antes ele invade Por causa que a porta não fecha por 5 segundos Ah, é verdade Beleza, sobreviveu O Bocão ainda tá na 1 O Bocão tá na 1 Olha, olha Eu sou virão vigilante no dia do meu aniversário Vamos botar Nossa O Bocão Ah, tá na 2 O que é isso? Não, não Não tá parecido? Aqui não, menino. Que desapareceu? Ah, é Eu também também O Bocão tá na 2 Cadê o Intruso? O Bocão tá na 1 O Bocão tá na 2 Peraí, peraí Vai lá, vai na 6 Tá na 1 O Boca tá na 8 e o Intruso tá na 1. Beleza. O Boca da 8 já vai pra 4. Ai, Matos Jesus, olha o tamanho desse bicho. Matos Jesus, tá na 3. Não, o Boca sumiu, o Boca sumiu. O Boca tá na 6. Tá na 3. O Boca tá na 3. Deixa que eu fecho, mano. Não, deixa que eu fecho, mano. Não, não, deixa que eu fecho o negócio. Agora, agora, ele já tá na 4. Intruso tá na 6. Agora fecho. Mano, se ele tá aí, que é aquele ali que o Boca acabou de invadir. Ei, tem um outro bicho. Isso aí é o Intruso. Não, mãe, tu tá... Isso aqui, ó. O Intruso tá ali, ó. Não sei. Ô, velho. E o Boca tá invadindo. Eita, caraca. Tem trem? O bicho, o cara da ventilação, ele tá vindo. Então. Ele sai. Eu apaguei a luz, a gente precisa esperar ele sair. Meu irmão, o que merda é essa? Tem trem de mostro. Por que não tá botando? Não é por causa que eu apaguei a luz. Mas o Boca já tá na 3, eu acho, ou na 4. É por causa que a gente... A gente tá precisando esperar o Da Vinci desaparecer. Pronto. Volta. Vem aí. Pronto, eu acho que agora vai... Não, eu não tô... Beleza, tá pronto. Pronto, pode apagar. Eu tô tô... Conseguimos! Isso! Ganhemos. Agora é o bichinho morrendo. É... Hippie Intruso. Hippie Intruso. Eita! Cadeira de roda passando aqui, ó. Cadeira de roda fantasma. Ai, Truco! Não morra, meu amigo. Hippie Intruso, véi. Não morra! Não morra, meu amigo! Você tá me devendo 2 reais. Eu vou olhar pra trás. Não, eu vou olhar pra trás pra ver. Olha, olha. Manda um clarão. É, é. É Deus, querido. É Deus. Você não vai matar. Intruso, você morreu devendo. Ele morreu devendo. Olha, eu pergunto. Sério? Alô, galera. Eu vou aqui primeiro. Ah, é. Tu pegou o botão, neguinho? Não. Oxe, o que é isso? Ah, é pau 1. É pau 1 pra lá, né? Pega o botão. Peguei o botão. Tá onde o botão? Vamos embora. Bora rápido. Cadê o botão? Tem no botão, não? Tem não. Onde você pegar o botão? É lá embaixo. Eu já peguei o botão. É, já pegou. Para de vir, né? Ele tá lá atrás. Falou, neguinho! Você não deixou pra trás, né? Muito molinhoso! É, não, eu tô pensando. Eu tô pensando o café na casa. Tá sozinho, vi. Vamos entrar primeiro. Ih, bora sair daqui. Com café. Porque você já tentou sair dali? Não. Peraí, eu tô esquecendo o bagulho. É dance, né? Pra comemorar dance... Eu escrevi... Ah, Dudu! Infelizmente, o botão do térreo tá quebrado. Isso não importa, por causa que agora o porão funciona. Quem atirou com o homem ameaçando? Ele morreu? Não. E aquele cara que abre o portão banal? Não é o cara que abre o portão. A gente aperta o botão pra abrir. E ele só passa. Não. Sério? Sério? Tocorro, Dê! Abre! De primeira, velho. Nem morremos. Gente, gente... Vocês sabiam que essa é a minha primeira vez ganhando no hard nesse mapa, né? Sério? Aham. Então, eu acho que aí só no... Só no jogo. Ele não vai falar hoje. Somo pro, velho. É pra cá. É só pra... A D6, hein? Ah, beleza. Aí ele tava vendo a outra sala ali. Oi! Eu quero que ele faça agora. Eu tô com preguiça de traduzir, então eu vou... Passa aí. Vou botar o texto. Olha aqui pra tu. Olha ali pra mim. Oi, bicho. Olha aqui pra você. Não, abre a porta logo. Abre logo. Uma dancinha. Não dá pra pular nesse jogo. Se desse pra pular, eu ia ver. Eu tenho medo desse bicho. Ah, quer saber? Eu vou traduzir. Sabe o que é que... Escapar já foi feito agora. Alright? Eu me pergunto quem andou agora. Espero que as coisas fiquem mais fáceis enquanto eu vá. E pode ser que eu consiga ver quem atirou no homem... No homem ameaçante. Ok, hora de... E esse foi o vídeo. Tem continuação, não? E se inscreva, dê like, por favor. E se inscreva no canal. Sim, tchau. Tchau.